Olá, bem-vindos a mais uma edição do Energia News, aqui no canal do YouTube do Morde e Assopra, o seu programa de variedades, e também no Instagram da Energia. Depois do lançamento de Esquadrão Suicida, que foi um fracasso de crítica e bilheteria, os fãs da DC começaram a se questionar como o filme seria sem a Warner interferir tanto. A série derivada de Monstros S.A., chamada Monstros no Trabalho, teve seu primeiro trailer divulgado. A série estreia dia 2 de julho no catálogo da Disney+. O primeiro teaser liberado apresenta o novo monstro, Tiller, que deve liberar os novatos na indústria do susto, que está em mudança. Para ajudar Tiller, os queridos personagens Mike e Sully retornam. A produção vai abordar os monstros, descobrindo o que podem ganhar muito mais ao fazer as crianças gargalharem. Com isso, Monstros no Trabalho traz a dupla ensinando os novatos. Em uma entrevista, o diretor Migi, do filme da Netflix, A Babá, revelou a sua vontade de realizar o terceiro filme da franquia da Netflix. O cineasta disse que, levando em conta o final da sequência, há possibilidade para mais tramas e mais reviravoltas, explicando que é provável que futuramente pode fechar uma trilogia. O segundo filme se passa dois anos após Sully ter derrotado uma seita satânica liderada pela sua babá. E agora ele está preocupado em sobreviver à vida na escola. Mas quando seus velhos inimigos retornam, ele precisa provar mais uma vez que é mais esperto do que eles imaginam. Uma das produções mais aguardadas pelos assinantes da Netflix é a segunda temporada de The Witcher. Enquanto os novos episódios não chegam, uma nova produção foi anunciada. Chamada The Witcher Pesadelo do Lobo, a produção será um filme animado derivado de The Witcher, que vai ajudar a explicar a relação de Geralt e Ciri. De acordo com Collider, a Netflix divulgou que o derivado será focado em explorar o passado de Vesmy, o bruxo responsável por treinar Geralt. Ainda sem data definida, The Witcher Pesadelo do Lobo está previsto para estrear ainda este ano. E eu vou ficando por aqui. Quer saber mais? Acesse 97fm.com.br O site da energia onde você fica muito mais atualizado no mundo da música e entretenimento. Cuidem-se e até a próxima! Tchau, tchau!